E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma skin de astronauta grátis no Roblox. Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine. Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa. A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries. E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir. O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lá que vai varir o Yossine. O link vai tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Então pessoal, você vai tá pesquisando pelo jogo que se chama Jirolo. Este mapa bem aqui. Então galera, já entrei dentro desse mapa. E primeiramente vamos clicar aqui no show menu. E vamos tá clicando nessa mochilinha bem aqui. E aqui estão todos os UGCs, tá? Temos essa calça, essa blusa, essa daqui que é muito top, que seria outra skinzinha. Temos também essa outra calça verde, a blusinha laranja do Jiro. Temos também essa daqui que ela é laranja. Temos essa verde, temos a vermelha com verde. E essa daqui infelizmente acho que já acabou. Tinha outras, mas já foi, tá pessoal? Então você pode escolher qual você quer. Essas daqui eu não acho que ia ficar tão legal, tá? Porque elas são roupinhas. Então escolhe uma dessas aqui que vem com capacete, tá bom? Eu achei essa azul bem bonita. E mais eu acho que eu gostei mais desta daqui. Ou dessa que parece uma melancia. Mas todas elas custam o mesmo valor. A gente precisa dessa quantidade aqui de 50 mil pra tá comprando essas roupas. Então pessoal, pra pegar esses 50 mil, tudo que a gente tem que fazer... Olhem só que legal que fica os looks, né? A gente precisa tá coletando esses negocinhos que ficam espalhados pelo mapa, tá vendo? Olha, conforme eu vou passando, eu vou coletando aqui esses negócios. Que é tipo ali um chicletinho, né? E aí você vai coletar ali a quantidade necessária. Então no total de 50 mil. Não é difícil, gente. É super tranquilo. É realmente só ficar aqui andando pelo mapa. Mas é um pouco chatinho porque você tem que coletar muitos deles. Eu acho que aqui você até consegue tá pulando, olha. Pra vir aqui em cima. E tá fazendo esse parkour bem aqui, ó. Conforme você vai fazendo o parkour, você consegue tá coletando mais ainda. Bom pessoal, aí depois que você escolher ali qual que você vai tá querendo. Você só vai tá trocando aqui os seus chicletinhos, né? Que a gente acabou de pegar pelo item que você quer. Que no caso seria um desses daqui. Então galera, a primeira coisa que eu vou fazer vem na parte de customização. E aí a gente vai tá vendo aqui, pessoal, na parte do purge, tá? Se você só tiver com os seus acessórios, eu recomendo que a gente tira todos eles. Então o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar aqui num personagem que não tenha nenhum acessório. Eu vou colocar aqui na Woman, tá bom? Mas você pode pôr também essa daqui, ó. Que é a Roblox Girl. Bom pessoal, agora eu vou tá vendo em Red Body. E vou tá tirando primeiramente o cabelinho dela. Só clicar aqui. Agora pessoal, a gente vai ter que tá mudando a nossa skin. Então pessoal, vai depender da cor que você vai escolher pra tua avatar. Então por exemplo, pessoal, se você vai usar essa daqui que é o Watermelon Space Suit. Você tem que deixar o roxinho dela com a mesma tonalidade. Por exemplo, vermelho. Ou se você não usar a verde, tem que deixá-la verde. Ou a laranja, você deixa a laranja. Bom, então vamos colocar ela com essa daqui que é do Watermelon, tá? Que seria ali muito fofinho esse daqui. Mas eu vou fazer todas as versões pra vocês verem. Então pra isso, você vai vir aqui, olha, na opção do Red Body. E aí você vai vir na opção de Skin, que é bem aqui. E aqui a gente vai colocar no Avançado. E aí você pode colocar ela inteira, tá? Então, ó, você vai tentar colocar numa cor mais parecida. Por exemplo, a do laranja é mais ou menos essa tonalidade aqui, ó. Perto do verde. A do vermelho tem que ser mais clarinha, tá? Não acho que é mais forte, na verdade. Tipo aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ou você também pode estar colocando esse verde pro mais clarinho. Ou pro mais escuro. Eu acho que mais ou menos a mais clarinha, assim, ó. Perto dessa parte onde tá escrito cabeça, ó. Você vem mais ou menos nessa direção aqui. E coloca essa cor. E agora, pessoal, vamos estar colocando as roupas pra ver como é que ela vai ficar. Eu vou estar usando primeiramente a vermelha, tá? Vou deixar ela com o vermelho mais forte. Vou voltar aqui. E vou estar mostrando os looks que você consegue estar fazendo com essas roupinhas. Então vamos estar usando aqui. Vamos ver como fica. Olhem só, gente. O verde nessa também ficaria bem legal, porque daria um destaque na roupinha. Mas olhem só que legal que ficou esse skin. E olhem só, pessoal. A gente tem as outras roupinhas também. Essa vermelha ficou bem bacana. Olhem só. Eu achei que ficou bem legal. Mas, por exemplo, pra azul não ia ficar tão legal. Então a gente teria que mudar ela pra corzinha azul. E também tem a cor verde, que ia ficar mais legal com o rostinho verde. Ah, e a gente também pode estar mudando o rostinho dela. Pra isso, a gente vai vir no Marketplace. Vai clicar na opção de cabeças. E vamos estar vindo, pessoal, nesses três tracinhos bem aqui. E vamos colocar aqui o preço pra 0,0. E tá colocando aqui para o preço menor ou maior. E tá aplicando. Vai estar carregando aqui todos os rostinhos. Esse daqui fica bem engraçado. Olhem só. A Siri Face fica muito bonitinha também. Só que eu acho que eu vou deixar ela sem nada. E é só clicar no botãozinho verde, né? Pra você estar comprando o item que você quer. Então, pessoal, eu vou estar deixando ela, na verdade, sem rostinho, tá? Vou deixar ela com o rostinho básico do Roblox. Mas você pode pôr o rostinho que você quiser, tá bom? Então deixa eu estar clicando aqui em Face. É só você clicar pra estar tirando. E pronto. E então, seus lindos, esse foi o resultado final. Eu gostei muito dessa isquinha. E dá pra fazer várias cores diferentes. Comente aí se vocês acharam super da hora essa isquinha de astronauta. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.